Bom dia, bom dia, bom dia fiel, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Chegamos, bora falar de Corinthians? Claro, antes de tudo já se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário que é muito importante, é extremamente importante, lembrando hoje tem jogo do Timão, 19 horas contra o Guarani, aqui em casa na nossa Neoquímica Arena e o Timão lutando para chegar a semifinal do Paulistão, precisando de uma vitória de menos dois, três gols para manter a vantagem e decidir em casa as semifinais do campeonato, legal? Bom, Corinthians, já falamos antes dos jogadores relacionados, estivemos ontem no Parque São Jorge, como também falamos aqui, conversamos com os diretores do Corinthians, os diretores do Corinthians estão cientes das questões que foram levantadas em relação a causa, débitos, processos, mas também foi colocado a mim, pelos diretores, que tudo isso foi calculado, foi tudo muito bem pensado e o Corinthians está calçado juridicamente, então o Corinthians tem por onde, caso haja algum problema, receber esse valor, tá ok? E a empresa em si, parece que tem patrimônio suficiente para tal. Essa foi a informação, tá ok? Eu estou só pegando assim por cima, rapidamente, que eu falei ontem na live, pausadamente, as pessoas estão dormindo, mas no pré-jogo, na live que eu vou fazer hoje à tarde, eu vou recapitular todo o assunto que nós tivemos com a diretoria do Corinthians ontem, tá ok? Quero agradecer a todos que nos receberam lá ontem, né, no departamento de marketing, eu conversei com o doutor Herói lá no jurídico, rapidamente passando assim pela porta, né, e enfim, o compliance está funcionando no Corinthians e outras e outras informações que nós vamos estar trazendo, o compliance já está ativo no Corinthians, segundo, né, foi repassado para nós ontem. Isso nós vamos trazer para vocês também, na live que nós vamos fazer hoje às duas e meia da tarde, nas duas às três e meia, porque depois tem o nosso pré-jogo, jogo e pós-jogo, que já é tradicional no nosso canal, tá ok? Se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu like, sua opinião, Timão já tem jogadores, né, definidos aí, já tem que os jogadores estão... Gente, tão tão de aparecer notificação que eu não pedi aqui nesse computador, que eu tô ficando com bronca já desse computador. Mas vamos lá, vamos pegar aqui os jogadores relacionados para partida de logo mais na nossa arena, na neokímica arena e nós vamos trazer aqui os jogadores relacionados, tá ok? Deixa eu só pegar aqui para que possamos analisar os jogadores relacionados, perfeito? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos pegar os relacionados, que é muito importante. Hoje isso é uma informação no canal do Nicola, já vieram nos perguntar, eu vou até ler aqui a informação e eu estou aguardando o retorno do clube, estou aguardando o retorno do Corinthians para poder dizer para vocês qual é essa situação, né? Se é isso mesmo, se não é, eu vou ler daqui a pouco para vocês a informação. Deixa eu só achar aqui os relacionados para a partida de hoje, logo mais, na arena neokímica. O Corinthians, os relacionados são Carlos Miguel, Cássio e Matheus Zonelli para o gol, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Pitom para as laterais, nenhuma novidade, zagueiros Gil, João Vítor, Raul e Robson, quem será o titular? Será que o Raul ganhou a posição? Eu espero que sim. Meio campistas, Adson, Biro, Duqueiroz, Juliano, Gustavo Mantuan, Paulinho, Renato Augusto, Rony, Willian e Xavier. E os atacantes relacionados, Gustavo Silva, Júnior Moraes, que pode fazer a estreia e Roger Guedes, tá ok? Novidade no Biro, novamente o Biro no banco de reservas, né? Espero que logo, logo o Biro tenha espaço. Eu espero que a atuação do Raul segura, veloz, dê a ele condições de titular desse time do Corinthians e colocando de vez o Gil no banco, né? Ou o João não está relacionado, tomara que nunca mais seja relacionado para uma partida do Corinthians, assim como o nosso querido Luan. Luan também não está relacionado, não faz mais parte dos planos da direitação da comissão técnica do Corinthians, assim sendo, Luan está à disposição para qualquer clube que tenha interesse em contratá-lo, tá ok? Luan está à disposição. Perfeito? Corinthians treinou forte esses dias, se preparando para o duelo de hoje, joga em casa, joga com o apoio da torcida, indiferente de qualquer situação, a Fiel estará ao lado do Corinthians, isso é fato. Nós vamos trazer também informações sobre o Coringão da Sorte, é um projeto que o Corinthians lançou, no qual você poderá concorrer a prêmios e, obviamente, ajudar o clube financeiramente. Nós vamos trazer isso também para vocês, já é algo oficial do Corinthians, tá? Timão, Timão prepara o lançamento da camisa, deve estar saindo nos próximos dias, vamos ver o que a Fiel vai achar. Mas o mais importante de tudo hoje é o Corinthians jogar bem, é o Corinthians se impor em campo, é o Corinthians ser mais Corinthians do que nunca. É o Corinthians colocando a sua força em campo e está na hora do Corinthians se reencontrar, né? O time ainda está muito abaixo dos adversários fisicamente, não é culpa da atual comissão técnica e sim da antiga comissão, se é que existia uma comissão técnica até então, né? Do energúmero do Silvinho, dos imprestáveis que lá estavam, tá ok? E que graças a Deus também foram embora, né, gente? E agora já está indo o Luan, daqui a pouco vai Gil, daqui a pouco... Show! E assim vai! Vamos desintoxicar o Corinthians, vamos limpar o Corinthians finalmente, né? Não faça a Fiel e cobrar a Corinthians. A Fiel cobra, hein? A Fiel ama, mas a Fiel também sabe cobrar, hein? É melhor não fazer a Fiel cobrar. Bom, é isso aí, gente. O Corinthians está pronto para esse jogo decisivo em busca das semifinais do Campeonato Paulista, Corinthians em Guarani, hoje Neoquímica Arena, 19 horas, transmissão ao vivo aqui, você vai com o nosso canal, pré-jogo, jogo e pós-jogo. A nossa transmissão deve começar em torno de 15 para 6, mais ou menos, mas se houver uma possibilidade tentaremos começar até antes, né? Para trazer mais informações, falar sobre esse assunto, Corinthians. Ontem nós passamos a tarde, durante 50 minutos, numa reuniãozinha, conversando com a direção do clube, tirando as nossas dúvidas. Eu quero agradecer ao Corinthians por ter novamente me recebido e sendo prontamente respondendo as nossas perguntas, tá ok? Isso é importante. Nós temos que trazer para você, torcedor, a realidade que acontece no Corinthians. O Corinthians não é só compra e venda de jogador, não. O Corinthians é muito mais que isso. E a Fiel tem, sim, tem ciência, tem que saber disso, sim. E a obrigação nossa que estamos aqui levar a informação para você. Legal? Então é isso aí, Fiel. Hoje tem Corinthians. Hoje é tudo e contra todos novamente. Timão em campo em busca da classificação para as semifinais do Paulistão. Pode ter estreia de Júnior Moraes aí no comando do ataque. Timão com novidade no banco, com o Biro no banco de reservas. Por que não colocar o Biro para jogar, né? E eu estou na expectativa de saber se o Raul ganha a posição do Gil. Está na hora já, né? Pelo amor de Deus, o Gil já não dá mais faz tempo, né? Eu acho que está mais do que provado isso. A Fiel já não suporta mais a lentidão do Gil, né? A irresponsabilidade do Jô, o descompromisso do Luan, né? A aposentadoria é iminente do Fábio Santos e ele luta contra o corpo. A Fiel não suporta mais isso. Até na hora do Corinthians, realmente, sabe, expurgar, cara. Olha, legal, valeu, você fez uma linda história no clube, mas não dá mais. O Jô já assistiu o Jô. O Jô, eu não quero nem falar desse cara. E Jô, tome vergonha na cara, não use o 77. Você não é digno de usar esse número nas suas costas, tá ok? E é isso aí, Fiel. Lembrando, hein? Leilão da camisa de 77, autografada pelo Basílio, uma camisa de 1977. Está aqui, tá? Você queira dar um lance na camisa, tamo junto, beleza? Voltamos mais tarde, duas e meia, live das duas às três e meia e depois a transmissão de Corinthians e Guarani. Tamo junto, Fiel. Forte abraço. Vai, Corinthians! Valeu!